Fala pessoal, mais um vídeo pro canal e hoje eu vim mostrar pra vocês como é que faz as minhas edits Olha, tem que ter esse aplicativo aqui ó, chamado Vita Esse aqui ó, esse aqui que tá selecionado ó, tô movendo Esse aqui, Vita, vocês vão clicar nele E aqui ó, esse aqui vai, aí cês, vai tá aqui em projeto né Cês vão clicar em template Cês vão vir nessa parte aqui de baixo Né E aqui vocês vão achar qualquer tipo de vídeo que você goste Deixa eu, tipo aqui ó Pegar um vídeo aqui e mostrar pra vocês É daqui mesmo, eu gosto de pegar nesses daqui ó Que tá escrito IG Rios Mood Cês vão vir procurar o vídeo Deixa eu ver aqui Tipo esse aqui mesmo Não, esse aqui não Aqui ó, o que você, o que você, meu inscrito Que eu acho que você é inscrito já no canal Cê vai vir nesse aqui ó, álbum cover Aí cê vai apertar e pulsar agora Pode ser foto ou vídeo Só que você vai ter foto Você vai ter que ter a foto Ou vídeo Daqui, do que você quer Eu já tenho as fotos aqui selecionadas Deixa eu ver Tudo Deixa eu ver aqui ó As fotos de anime ó As fotos de Goku Aí cê vai selecionar É bom você selecionar vídeo Porque isso aqui é selecionado pra vídeo Eu vou selecionar aqui ó Tá vendo que apareceu Importado É porque você já selecionou Esse, esse Qual mais? Esse Vamos lá, vamos lá Ah, falha o carregar Verifique a rede Tente novamente Será que tô sem internet? Tô sem internet não Oxi Cliquei errado Cancelar Importar Ok É, não tá carregando galera Mas vocês vão apertar Nessa setinha Deixa eu cancelar aqui Deixa eu sair aqui No YouTube não No Vita Voltar Eu acho que tô sem internet mesmo Então não tô não Aí vai ficar assim ó Cadê aquele vídeo Que eu fiz Aqui ó Vou mostrar pra vocês É o vídeo É isso aqui ó Como fica ó Eu selecionei Selecionei os Os vídeos E ficou assim ó Aí você decide Qual você quer usar Você vê Como fica o vídeo Como é o vídeo E seleciona Se você gostou Você seleciona Vídeo Ou foto Então esse foi o tutorial Pra você É Vocês né Que queriam saber Como é que faz Essas edits É assim né Eu abaixo no Vita Faço no Vita Mas obrigado Pelos 300 e Agora pouco Eu já tava com 330 Que é bastante Galera Eu agradeço muito E Obrigado de verdade Eu tinha O sonho De chegar em 300 inscritos E eu já cheguei Agora valeu Deixa o like Viu 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 Viu